Olá, amores! A parte do Senhor a todos, tá? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal e como já viram no título do vídeo, vou estar invernizando algumas peças aqui, gente, em bambu, madeira, pinos, enfim. Como eu tinha falado no vídeo anterior, né, eu invernizei algumas peças que eu já tinha aqui em casa, é, aqui tem muita umidade, acaba morfando. Então, aquelas peças que eu não vou usar para colocar o alimento direto em cima, eu vou estar invernizando para ficar mais bonito visualmente e para durar bem mais tempo, né, gente? Então, como eu estou muito nessa pegada do bambu, madeira e pinos, enfim, é, tenho que ter esse cuidado. Então, é isso, espero muito que vocês gostem. Já quero convidar você que é novo no canal a vir fazer parte da nossa família também, não paga nada, vai ser um prazer ter você aqui. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta e compartilha o que é que vocês acharam, certo? Quem vem me acompanhando, vem vendo que eu tenho comprado bastante pecinhas nesse, nessa pegada do bambu com madeira e pinos, certo? Então, depois, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo mostrando toda a coleção, porque já tem até uma quantidade boa. Mas, como eu já estou querendo aqui, ó, já estou no fundo, né, que é o meu cantinho do café, que já está super fofo, mas eu tenho falado que vou estar mudando. Então, como eu já comprei as pecinhas, que eu vou estar mudando esse cantinho, então, por isso, eu vou dar uma invernizada. Ali no fundo, vocês conseguem ver também aquelas tábuas já foram invernizadas no primeiro vídeo, certo? Aquela redonda ali pra pizza, só não invernizei a frente, onde a gente coloca a pizza, mas atrás, nas laterais, eu passei o verniz. Então, graças a Deus, de lá pra cá, não mofou mais, tá? Então, vocês vão pegando diquinhas aí de como tá passando o verniz, sem ser necessário passar onde você coloca o alimento. Se a peça já estiver passando mofo de todos os lados, o ideal pra você não perder a peça é passar o verniz e usar como um item decorativo. Ou até mesmo você colocar o alimento na travessa, enfim, no recipiente e colocar em cima da peça. Sem ser necessário o alimento direto na peça, por conta do verniz que não pode ter contato com o alimento, tá? Então, lembrando, frisando aqui, certo? Que o verniz eu passo em peças que eu não vou tá utilizando mais o alimento direto em cima da madeira ou do bambu, do pinos, enfim. Certo, gente? Ok? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês que já tem bastante coisinha aqui. Quem não assistiu, confere. E quem quiser ver o vídeo anterior das outras peças que eu já invernizei, só é clicar nesse link fixado nos comentários que já vai direto pro vídeo. E vamos pra o restante. Amores, esse carro abençoado já passou. Eu vou tá usando esse verniz aqui, certo? Não é propaganda da marca, é o que eu usei anteriormente. Então, tem bastante ainda, não ia comprar outro. Inclusive, falaram, né, algumas pessoas, a Lady, beijo minha amiga, sobre o verniz em spray. Mas aí, gente, como eu já tenho esse, né, temos que terminar de usar. Esse é o verniz em color, que é só pra realçar a cor da madeira, tá, gente? Não vai alterar, não vai dar cor à madeira. Vai realçar. Ela, a madeira que já tiver, já ficando feia, ela vai dar uma realçada. E se ela já está nova, ela apenas vai dar um brilho, um brilho. Vai manter a beleza da madeira, certo? Então, vai ser esse aqui. Aqui já tá o potinho, certo? Esse potinho de sorvete. O outro pincel eu esqueci de comprar o Tini, né, gente? O solvente pra tá limpando. Então, endureceu. Eu comprei esse aqui na Lei Biscuit, porque eu não fui no centro. Não tinha daqueles maiores. Então, eu vou tá usando esse aqui mesmo, tá? Foi R$6,00. Foi R$6,00 alguma coisa cara. Mas, mesmo assim, eu tô ansiosa pra envernizar logo essas coisas pra usar. E comprei também lá na Lei Biscuit, gente, esse descanso de panela. Tava de R$16,99 por R$14,99. É um descanso de panela que eu vou usar ou aqui na decoração do cantinho do café pra colocar a garrafa em cima, ou na mesa. Eu gosto de usar as peças em vários lugares, certo? Então, foi esse aqui. Ele é todo em bambu. E a medida dele é R$16,00 por R$16,00, tá, gente? Então, eu vou envernizar também. Vai ser uma peça pra apoio, né? Então, vou envernizar ele também. Ele é todo em bambu. Olha só que lindo, gente. Eu queria ele redondinho, mas não tinha, então o quadrado também eu acho super lindo. Então, vai ser esse aqui. E agora eu vou tá colocando o verniz ali pra tá envernizando essas peças, tá? Bora comigo. Amores, deixa eu só mostrar pra vocês, né, aquela belezura que eu mostrei no vídeo anterior de comprinhas, né? A minha mantegueira francesa que já está em uso. Estou apaixonada. Olha só, gente. Já está sendo muito utilizada e eu estou apaixonada, tá? Então, eu queria mostrar aqui novamente pra vocês que já está em uso, certo? Então, foi isso. Agora sim, vamos dar continuidade, certo? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto